Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos continuar a nossa aula sobre o período de redemocratização. Falaremos do último governo que antecede o estabelecimento da ditadura militar no Brasil. Abordaremos hoje os fatos importantes acerca desse governo que marcam a nossa história até os dias atuais. Muito bem, vamos entender melhor essa história? Vimos em nossa última aula que o presidente Jânio Quadros, aquele da vassourinha, ele renuncia por motivos até hoje não tão bem esclarecidos. Alguns acreditam que ele pensava que o povo ia pedir para ele ficar e que então ele reassumiria com plenos poderes. Outros, e é o que de fato eu acredito, pensam que a pressão militar, especialmente após a condecoração de Che Guevara, teria sido determinante para a renúncia do presidente Jânio Quadros. Analisaremos agora qual foi o desencadeamento da crise provocada pela renúncia de Jânio Quadros. Vamos lá! Vejam bem, temos aí a principal articuladora da oposição, a oposição a tudo que representava o getulismo, a UDN e a ascensão de Jânio ao poder, desculpa, a ascensão de Jânio ao poder, ela explicitava um retorno do getulismo nesse momento. Temos também em reação à oposição da UDN, para que o vice assumisse, nós temos a formação da chamada rede da legalidade. O que faz a rede da legalidade? O PSD e o PTB, liderados por Leonel Brizola, formariam a chamada rede da legalidade para garantir a posse do vice-presidente. Temos também um impasse que é criado, um impasse político, porque as forças de elite no Brasil, principalmente aquelas que se opunham ao getulismo, não queriam permitir que João Goulart assumisse a presidência da república. Foi encontrado então uma solução para o impasse, a adoção do regime parlamentarista. João Goulart seria o chefe de Estado, ou seja, assumiria, mas assumiria com seus poderes reduzidos dentro do sistema parlamentarista. Temos aí o nome de Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima, que foram primeiros ministros nesse curto período em que Jango esteve na presidência do Brasil. Peço licença para uma leitura, para esclarecer um pouco a questão que acabo de explicar. É difícil saber as razões, uma coisa, o livro do qual retiro esse texto lido, é o livro que indiquei na aula passada, Brasil, uma biografia das historiadoras Lílian Schwartz e Eloise Starring. Muito bem, é difícil saber as razões que levaram Goulart a aceitar a mudança de regime e acatar a fórmula parlamentarista. Existe um temor, existia um temor genuíno de uma guerra civil e não há motivo para duvidar que Jango quisesse evitá-la. Também não há dúvida de que ele tinha os olhos postos em Brasília e não queria perder a oportunidade de assumir a presidência. Talvez seus planos fossem outros, assumir o governo e num curto período desarmar seus opositores, ampliar sua base política conquistando o apoio do PSD. Na verdade ele estava muito mais ligado ao PTB do que ao PSD. Sabotar o parlamentarismo e recuperar os poderes presidenciais, o que iria efetivamente acontecer em 1963. E ele sabia que não poderia marchar sobre Brasília. A rebelião popular que tomava conta do Rio Grande do Sul e se alastrava pelo país a seu favor, mas nada estava sob seu comando. Mesmo vitorioso nesse caso, quem iria de fato, quem assumiria de fato o poder seria Brizola. Na verdade Brizola, ele lidera a chamada rede da legalidade. Ele era cunhado de João Goulart. Seja como for, naquela noite, Jango fez suas escolhas. Foi até a sacada de Piratini, acenou para a multidão e não disse uma palavra. Três dias depois, embarcou para Brasília. Não sabia o que o aguardava. Ou seja, essa é uma das explicações que temos para que Jango tivesse aceitado a chamada solução parlamentarista. Esse é o segundo momento em nossa história que temos a adoção do sistema parlamentarista. A primeira foi quando a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada aos 14 anos, durante o segundo reinado. E a segunda experiência parlamentarista vivida no nosso país vai ser justamente a que abordaremos agora. Muito bem, o que caracteriza o governo João Goulart? Ele vai permanecer no poder de 1961 a 1964. Quais são as características desse governo? Prestem bem atenção. É um governo populista, nacionalista e reformista. Para quem ainda insiste em achar que Jango era um líder político de esquerda, essa ideia não tem o mínimo cabimento. Ele era um homem, sim, a favor de reformas sociais. O que, de longe, não faria dele um socialista ou um homem de esquerda. Ele era simplesmente alguém que pertencia aos quadros do PTB e acreditava que o Brasil precisava, de fato, de reformas sociais. Muito bem. Quem apoiava João Goulart? O terceiro exército do Rio Grande do Sul, os trabalhadores e a burguesia industrial nacional, aquela não ligada ao capital estrangeiro. Vou ler de novo um trecho do livro, Brasil na Biografia, que esclarece um pouco o momento da posse. Um presidente equilibrista, ou seja, ele tem que se equilibrar entre forças que desde o início do seu governo se opunham a ele e forças que o apoiavam. Em 7 de setembro de 1961, dia da independência, João Goulart chegou ao Congresso Nacional para assumir a presidência da República. João Goulart tinha 43 anos, estava impecável num terno azul escuro de verão e disfarçava ansiedade com um sorriso largo. Pela terceira vez naquele ano, um presidente tomava posse e o ambiente era de festa, mas o sentimento geral misturava euforia e alívio. A situação do país continuava dificílima, inflação alta e uma trajetória ascendente de descontrole de gastos públicos e um alarmante volume de dívida externa a ser pago já nos primeiros meses de 1962. Ademais, Goulart assumiu o cargo um regime de emergência. Ele até dispunha de esboço para um plano de governo, as reformas de base, mas não teve tempo de construir uma estratégia de planejamento. E havia o parlamentarismo. O sistema foi inventado às pressas e significava uma solução conveniente para seus idealizadores. Afinal, dava força ao legislativo sem deixar o espaço de ação do executivo. No fundo, o Congresso solucionava a crise política à sua maneira. Para governar, o novo presidente necessitava obter a maioria da Câmara Federal. O que não vai acontecer. Vemos todo o governo de João Goulart transcorrer sobre forte oposição, principalmente liderada pela UDN e setores dentro do Exército Brasileiro, ávidos por um golpe. Esse golpe que desde 1954 já ameaçava o Brasil. Na verdade, em 1945, então antes mesmo do suicídio de Getúlio Vargas, as forças militares se articularam e a própria renúncia de Getúlio Vargas, de fato foi muito mais uma deposição do que uma renúncia. Temos então todo o governo de João Goulart, passado dentro de todo esse quadro de conturbação, de turbulências e de forças que o apoiavam e que o repudiavam, criando no Brasil uma situação de popularização muito parecida com a que vivemos hoje. Muito bem, o que temos aí? O governo de João Goulart vai ser dividido em dois períodos, prestem bem atenção no que vou dizer. O primeiro período, que foi esse que descrevemos agora, longamente, com a adoção do sistema parlamentarista, que vai de 1961 a 1964. E o período presidencialista, que vai de 1963 até 1964, ou seja, apenas um ano. Então, descreveremos os principais acontecimentos em cada um desses períodos para analisarmos o governo de João Goulart. Temos aí a lei de remessa de lucros, de 1962, que limitava os lucros para envio para o exterior, que vai ferir principalmente as empresas internacionais, principalmente os Estados Unidos. Temos também a continuidade da PEI. Lembram-se da PEI? Ela foi elaborada no governo Jânio Quadros e ela tinha por objetivo uma política externa independente no contexto da Guerra Fria. Não se posicionar ao lado de um bloco nem de outro, nem do socialismo nem do capitalismo, justamente para obter vantagens econômicas dos dois lados. João Goulart permaneceria com essa política. Temos também, em virtude do avanço dos movimentos sociais e da não repressão por parte do governo, a criação da CGT, que é mesmo que a CGT? Central Geral dos Trabalhadores, uma central sindical criada em 1962 e que explicita esse avanço das forças populares do movimento trabalhista. Temos aí a elaboração importantíssima na transição do governo parlamentarista para o governo presidencialista, o chamado Plano Trienal. Tem que lembrar desse plano, tá bom? Vamos ler aqui qual era o objetivo do Plano Trienal. Atenção, Fábio. Plano Trienal foi uma proposta elaborada por Celso Furtado que visava combater a inflação e fazer o Brasil crescer a uma taxa de 7% ao ano, além de iniciar uma política de distribuição de renda. A execução do Plano Trienal partiu do princípio da substituição de mercadorias importadas por mercadorias nacionais, feita de forma gradual. Acreditava-se assim que a valorização da mercadoria interna ajudaria a aquecer o mercado nacional e alavancar a economia. Lembre-se que o governo do Jango ele se inicia, como eu acabei de ler, em um contexto de intensa crise econômica, de uma crise inflacionária. Então, o Jango, ele assume com a promessa de que ele não iria penalizar os trabalhadores para conter um processo inflacionário ou resolver a crise econômica. Que era preciso investir em uma política mais nacionalista para conter o processo inflacionário. Esse é o objetivo do Plano Trienal. César Furtado foi o ministro que propôs o plano e executou o chamado Plano Trienal, que acabaria que todas as forças de oposição que já citamos, pela intensa espiral inflacionária, acabou não dando certo. Muito bem. Em virtude dessa pouca autonomia de Jango para tomar decisões, ele convoca, então, um plebiscito, mobiliza a sociedade em favor de um plebiscito, ou seja, uma consulta popular. Em 1963, o povo decidiria se o sistema parlamentarista continuaria ou se seria adotado o sistema presidencialista. Temos aí algumas manchetes, né? A manchete da campanha de quem queria o retorno do presidencialista. Chegou a hora de dizer não. Não a quê? Não ao parlamentarismo. E as manchetes do jornal, resultados nacionais, até 12 horas, 85% do povo contra o parlamentarismo. Vitória do não em todo o Brasil. Então, a campanha do Jango, ela foi baseada na... A campanha do não. Não ao parlamentarismo. Nós não queremos a continuação do parlamentarismo. E o plebiscito acabou tendo 85% favorável ao retorno do sistema presidencialista. E aí temos esse segundo momento do governo Jango, que é o momento do presidencialismo. Nessa fase presidencialista, o mais importante que você tem que saber, já com mais autonomia, o que eu li no início da nossa aula, que é o plano esboçado de governo que o Jango tinha, ele vai tentar colocar em prática, através do que você não pode esquecer. Porque é a principal identificação com o governo Jango. As famosas reformas de base. O que são essas reformas de base? Aí, só antes de dizer, ao lado temos a foto do Jango em um discurso com a esposa. Muito bem. Que é uma história de amor também que merece ser lida. Não vou mencionar aqui, pelo tempo que nós temos de aula. Quem tiver curiosidade, procure saber um pouco mais sobre essa história. Bem, no que consiste essa reforma de base? Temos aí uma reforma bancária, administrativa, educacional, agrária, eleitoral, urbana e tributária. Sendo que a principal reforma defendida aí pelo governo era a reforma agrária e a mais polêmica. Ou seja, era uma tentativa, como vimos também no nosso primeiro slide, o governo Jango lá era um governo reformista. Ele acreditava, de fato, que tinha que promover algumas mudanças na sociedade brasileira a partir desses setores, que são setores estratégicos. Bem, e como que essas reformas de base vão caminhar? Veja no próximo slide o que a gente precisa realmente entender. Uma das questões mais polêmicas na sociedade brasileira nesse momento é a questão da reforma agrária, como eu acabei de dizer. E essa mobilização pela reforma agrária, ela vai ser iniciada pelas chamadas ligas camponesas, que a gente define como precursoras do atual MST. Então, o que as ligas queriam? surgidas em 1946, ou seja, no final do governo ditatorial de Getúlio Vargas, então, o governo Dutra, defendendo a reforma agrária, o ressurgimento, defendendo a reforma agrária. Essas ligas, elas vão ressurgir em 1955 e lideradas por um latifundiário, acreditem se quiser, Francisco Julião, o Pernambucano, Francisco Julião, que acreditavam que essa reforma agrária, embora ele fosse um latifundiário, ela precisava ser feita no Brasil. Percebendo toda essa mobilização em torno da necessidade de uma reforma agrária, Jango tenta criar uma solução de consenso. Ele vai criar o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Todas as vezes que eu me lembro que caiu alguma questão de Jango na maioria das provas de vestibular, fazem menção a esse Estatuto do Trabalhador Rural. O que é esse Estatuto? Ele vai levar a legislação do campo, a legislação trabalhista ao trabalhador do campo, ao trabalhador rural. Vejam bem se vocês vão entender isso aqui de fato. A legislação trabalhista criada por Getúlio Vargas, ela só contemplava o trabalhador urbano. O que o Jango vai fazer? Ele vai estender a legislação trabalhista ao trabalhador rural. Muito bem. Então, todos vão ficar muito felizes, principalmente os trabalhadores rurais. Não, não, não. Os trabalhadores rurais se opõem ainda mais a Jango. Por quê? Porque acreditaram que ele tomou uma medida paliativa e não faz aquilo que deveria ser feito de fato a reforma agrária. Então, as ligas camponesas passam a fazer oposição a Jango baseada na ideia de que ele tinha sido muito benevolente ao criar o Estatuto do Trabalhador Rural. Que ao invés de fazer a reforma agrária, ele faz, ele promove o Estatuto do Trabalhador Rural. Se de um lado os trabalhadores ficam insatisfeitos com o Estatuto, por outro, os latifundiários vão pirar, eles não vão admitir isso de jeito nenhum e passa a haver uma oposição sistemática da elite agrária juntando com todas as outras oposições que já existiam e que estamos falando aqui desde o início do governo Jango. Então, todo esse quadro explosivo ele acabaria levando ao golpe de 1964. pessoal, então, toda essa oposição a Jango vai levar uma mobilização e o acirramento dessa polarização que mencionei durante toda a aula. Vamos ver um pouco sobre isso. Quem são os setores de oposição? A Frente Patriótica Civil Militar, então eu tenho grupos que são grupos civis e nos quartéis também se organiza essa oposição. o IPES que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais o IBAD Ação Democrática Parlamentar que é um grupo de empresários que vão financiar o golpe de 64. Ao DN a União Democrática Nacional liderada por Carlos Lacerda a maioria do PSD o PSD era o partido do Getulista só que metade do PSDB parte do PSD apoia João Goulart mas a grande maioria do PSD se opõe a João Goulart a imprensa Globo Estado Globo Estado de São Paulo e a maioria dos grandes jornais o Exército os Estados Unidos da América e o Congresso ou seja são forças principalmente ligadas à elite e um grupo importantíssimo que eu coloco aí na Frente Patriótica Civil Militar que reúne principalmente setores da classe média a classe média foi fator fundamental para a deposição de João Goulart como veremos bem mas então quem apoiava João Goulart vamos ver a CGT Central Geral dos Trabalhadores a UNI União Nacional dos Estudantes as Ligas Camponesas ah mas eu acabei de falar que as Ligas Camponesas passam a fazer a oposição a João Goulart em relação ao Estatuto Trabalhador Rural mas na verdade as Ligas Camponesas elas não vão se posicionar ao lado dos latifundiados obviamente e quando cresce a oposição ao governo Jango as Ligas Camponesas se posicionam obviamente favoráveis a ele temos também a CONTAC que é a Confederação dos Agricultores o PTB e a minoria do PSD e parte da igreja a igreja progressista porque os setores de elite da igreja também iriam se opor a João Goulart bem a sociedade se polariza tremendamente de um lado os grupos principalmente ligados às minorias e de outro lado a oposição aglutinada principalmente em setores de elite o que acabaria desencadeando o golpe de 64 e os mais de 20 anos de ditadura militar vividas no nosso país veremos isso na próxima aula um beijo para vocês e até lá tchau 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 tchau